Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia Nesse vídeo eu venho falar pra vocês de lançamento Ohana Kameala Da casa Tiziano Terenzi O Galaxy Este aqui Que faz as vezes do Andrômeda Muita gente não conhece, não ouviu nem falar É caro É bem exclusivo, mas Ohana trouxe pra gente E vamos passar aqui o Galaxy Ai gente, eu passei assim, sabe? Fiz o ritual mesmo, nesse calorão Ele invadiu a casa Marido, vai lendo as notas pra gente Vamos lá, as notas de saída Ilang-ilang, jasmin aquático, bergamota e grama Tem mesmo gente, mas não exatamente nessa ordem A gente sente uma saída bem frutadinha Lembra um pouquinho assim, shampoo Só que sem o sabão Continua aí, marido Vamos lá As notas de corpo Pêssego Flor de pera Lírio Heliotrópio branco Folha de violeta E rosa damacena Gente, esse pêssego e essa pera A gente sente na saída já E é um frutado gostoso Fresquinho Corpo lento Que fica até o final dele Fica assim um bom tempo na pele Trazendo como eu falei Aquele cheiro de shampoo de frutinha Mas não é uma coisa boba É um perfume encorpado Gostoso Por causa do Ilang-ilang Que tem aqui, sabe? Uma coisa charmosa Traz um pouco de sensualidade Mas continua sendo Lembrando coisas frescas Coisas de limpo De prolongar o banho Sem ter cheiro de sabonete De banho Sem ter cheiro de pós banho É um perfume que lembra limpeza Sem ter cheiro de sabonete É muito bom, gente A gente se sente envolvido nesse frescor Frutado E já entrou esse floral também Esse floral aquoso Que traz essa umidade Para o perfume Essa grama Sinceramente Eu senti bem pouco Bem pouco mesmo Esse toque verde aqui Eu senti pouco Mas eu senti mais O frutado O floral E o que mais que tem, marido? Vamos lá Agora as notas de fumo Madeira de cachemir Ébano Âmbar Coco Fava tonka Balmilha E açúcar Pois é Não é um perfume doce 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 Exagerado Não é Ele é adocicado Para quem não gosta De perfumes doces Esse daqui Não vai trazer Nenhum aborrecimento Não vai enjoar Não tem Nada de exagerado Aqui não O coco Para mim Ele veio aqui Para trazer cremosidade Para não ficar O cheiro de shampoo Realmente Não é um coco Não é um perfume lactônico Não é um cheiro de coco Que a gente encontra Em outros perfumes Como o hipnotique Poison Por exemplo Não tem nada disso aqui Para mim Ele veio para trazer Um pouco de cremosidade Não é um coco Proeminente Se não fala A gente nem sente Viu? É Não sente Veio para uma cremosidade Aqui A madeira de cachemir Veio trazer o conforto O toque de limpo De conforto mesmo Da limpeza E do aconchego Sândalo Né marido? Deixa eu confirmar aqui Cachimir Ébano Âmbar Coco Sândalo Não tem Não? Não É o ébano Ébano Isso Ébano Gente Vou falar para vocês Para mim É uma nota desconhecida Imagino eu Que seja uma coisa Uma madeira um pouco Mais intensa Ele tem um fundo Amadeirado Sim Porém Não é aquele Aquela madeira pesada Tanto é Que é um perfume Que a gente consegue usar No calorão Consigo usar Em altas temperaturas Hoje aqui De manhã Estava fazendo Trinta e dois graus Bem de manhãzinha Gente E não diminuiu Não Passou a tarde toda Sabe Bem quente mesmo Sem vento Depois aqui Deu uma Começou uma ventania Mas a temperatura Bem alta Trinta e quatro Trinta e quatro Graus Depois E eu passei Nesse ritual Aqui Ficou gostoso Bem gostoso Mesmo Eu passei A marido Falou Que perfume Foi esse Porque ele chegou Lá no quarto Quando eu passei Eu não estava Eu não estava no quarto E ele chegou Lá no quarto E a filha Nossa Que perfume Gostoso Ele vai invadir O ambiente Ele tem um poder De expansão Bem grande E ele fica Bastante na pele Essa madeira Trouxe esse corpo Também pro perfume Você gostou Não é marido? Nossa Muito refrescante Ele é refrescante E ele Como é que fala Como o sistema Que você fala Ele expande A franja Sim Ele foi jogando Realmente Gente Ele foi expandindo Então essa madeira Ela trouxe Esse conforto Ela trouxe Um corpo Pra ele Mas não é Uma madeira Pesada Não Viu gente Esse ébano Como eu disse Não consigo Não entendo Não sei Como que ele é Deve ser Algum toque Mais intenso Que tem aqui Mas ele não Ficou pesado Não tenho nada Aqui pra falar Desse ébano A âmbar Ele tem uma coisa solar Amarela Gostosa Diurna É um perfume Alegre É um perfume Festivo É um perfume Que a gente sente Assim que você fala Vou usar Vou ser feliz Nesse dia Sabe Esse perfume Que vai complementar Um estado de espírito Que você está feliz Ou que você Precisa estar Que ele vai Trazer Vai trazer Lá daquele fundo Que você sabe Que está ali Talvez ele Desabroche É um perfume Assim Só que Classe Com classe Com elegância Com uma floralidade Não só frutinha Não só shampoo Ele tem mais coisas Aqui Muito gostoso Em termos de similaridade Não vou poder falar Porque eu não conheço O Tiziano O Andrômeda Não conheço Pra falar Estou falando dele Por ele mesmo Só sei que é um perfume Que dá vontade Nas pessoas De chegar E fazer o nosso O nosso ritual Porque ele é muito gostoso Ele convida a gente A usar Ele convida a gente A sorrir Sabe É gostoso É fresco E envolvente Muito bom Realmente Viu Ele expande Ele vai deixar rastro Só que não é um rastro Brutal Não É um rastro Envolvente Delicado Muito bom Nossa gente Gostei Recomendo Olha o tanto Que eu usei Muito gostoso Assim Viu Espero que vocês tenham gostado Gente Usem o cupom do canal Que é Perfume Nosso E tenham 12% De desconto Exerçam seu direito De desconto Qualquer dúvida Escrevam aí Que nós vamos ler Lá no Claudinha Responde Com muito carinho Viu Um abração Para todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume Nosso De cada dia